Primeiro, eu queria dar boas-vindas a todos e agradecer em especial aqui ao Marco Cavalcante, que é diretor adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, e ao Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional. Hoje, o seminário vai tratar da consolidação fiscal e seus impactos macroeconômicos. Vai ser apresentado pelo Marco Cavalcante uma nota técnica que ele elaborou, um estudo sobre consolidação fiscal antes da pandemia e também reflexões sobre os impactos da pandemia nas contas do país e como sair dessa de uma maneira sustentável. Em termos de déficit e endividamento. E, em seguida, nós vamos passar a palavra ao Mansueto Almeida, que vai fazer comentário sobre a apresentação do Marco Cavalcante e também vai fazer suas próprias análises sobre o cenário fiscal e macroeconômico do país atual. Então, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos os presentes. Eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao Marco Cavalcante, por favor. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Boa tarde, Mansueto. É um prazer estar contigo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que como o Marcos comentou, é resultado de uma... Vocês conseguem ver a minha apresentação, Marcos? Está aparecendo aí? Sim, sim. Está vendo? Pode botar em tela, tia. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ok. Perfeito. Bom, então, como o Marcos comentou, isso aqui é resultado de uma nota técnica que saiu semana passada, se não me engano, na carta de conjuntura do IPEA. Então, como o nome já diz, resultados preliminares. Então, é importante levar em consideração que trata-se trabalho em andamento. Eu continuo trabalhando nesse tema para tentar entender um pouco melhor essa questão. Qual é o objetivo principal? Tentar entender em que medida? As medidas de consolidação fiscal estrutural. Então, não estamos falando aqui de ajustes das contas públicas restritas a um ano, ajustes em despesa discricionária, coisa do gênero. São medidas que são vistas como importantes para a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Eu vou citar quais são as principais medidas que foram analisadas nesse sentido aqui no estudo e tentar ver, então, qual o impacto dessas medidas sobre a economia real e sobre taxas de juros no país. Evidentemente, trata-se de um tema muito difícil de ser analisado, não apenas porque nós estamos no meio de diversos choques econômicos, políticos, sanitários. Então, as séries econômicas estão sujeitas a grandes idiosincrasias no momento, mas também pelo fato de que esse processo é um processo relativamente recente. Então, ainda os efeitos que devem ser observados ainda não tiveram tempo em algum grau de se realizarem. Primeiro, eu vou dar um contexto rápido aqui sobre como foi o processo de deterioração fiscal no Brasil no período anterior à pandemia. Aqui é um gráfico do déficit primário e porcentagem do PIB do setor público consolidado e desagregado nos seus componentes governo central, que é a área azul, estados e municípios, que é a área laranja, empresas estatais, federais, estaduais e municipais, que é a área que quase não dá para ver cinza, que é muito menor quantitativamente. O que a gente observa é que esses dados vão desde 2001, que é quando o Banco Central disponibiliza esses dados. Isso aqui é necessidade de financiamento do setor público, esse conceito primário, ou seja, o conceito de déficit abaixo da linha. O que a gente observa é que, num período inicial, então aqui a gente pode dividir esse período em patamares, a evolução do déficit primário e porcentagem do PIB. Durante alguns anos, entre 2002 e 2008, até a crise de 2008 e 2009, o país conseguiu manter superávites primários bastante significativos, com porcentagem do PIB, em torno de 3%, acima de 3% do PIB, durante muitos anos. Isso foi importante para manter a dívida numa trajetória, na verdade, cadente em proporção do PIB. E nesse período o país ganhou grau de investimento, os investidores passaram a confiar bastante no país. Você teve um período de crescimento também claro, viabilizado por uma série de fatores externos, como o boom de commodities. Mas o fato é que, em termos fiscais, nós vimos manter uma situação bastante favorável. Aí veio a crise, então a gente observa essa queda no... Eu não sei, dá para ver o meu cursor quando eu passo aqui em cima da tela, Marcos? Sim, dá para ver, conseguimos ver. Legal. Então aqui a gente observa que nesse período aqui o superávit primário caiu muito, por conta da desaceleração econômica e, claro, também por conta da resposta de política que foi necessária naquele momento para sustentar a atividade. Quando passa a crise e você volta a crescer, você recupera o patamar do superávit primário, mas abaixo do anterior. Então você já teve uma perda aí entre esses dois subperíodos aqui. A partir de 2012, então, você começa um processo de deterioração fiscal mais forte, mais rápido. Então você passa de superávit da ordem de quase 3% do PIB para abaixo de 2% do PIB no período de 2012 até 2014. E a partir de 2014, durante 2014, você já tem uma deterioração muito forte, vai para no final do ano, para próximo de zero o superávit primário. E aí, claro, com a crise econômica, política que houve em 2015 e 2016, você tem uma deterioração mais forte ainda, você tem déficits agora muito elevados em porcentagem do PIB até 2017. A partir de 2018, você consegue recuperar, em parte também por conta da recuperação econômica, em parte por conta do esforço fiscal, mas você continua gerando déficits primários acima de 1% do PIB. Quando veio, então, a pandemia, esse pico final aqui é por conta das medidas de resposta à pandemia e também pela desaceleração econômica. Então a gente observa que havia um processo de deterioração fiscal em curso importante. Isso se traduziu também na evolução da dívida com porcentagem do PIB. Aqui a dívida bruta do Governo Geral, que é a linha azul, e a dívida líquida do setor público, que é a linha laranja, ambas a partir de 2014, aproximadamente, e 2015, no caso da dívida líquida. Você tem um crescimento muito forte da dívida, levantando dúvidas sobre sua sustentabilidade. É importante notar que esse processo de deterioração fiscal, ele esteve acoplado, não teve a ver apenas com... Algumas pessoas acham, ah, não, mas esse aumento aqui da dívida e redução do superávit primário foi por conta da desaceleração econômica. Mas se a gente observar, por exemplo, as despesas e receitas do Governo Central em porcentagem do PIB, a gente observa que desde o final da década de 90, nós já tínhamos um processo de crescimento sustentado dos gastos. Então, aqui é a despesa total do Governo Central em porcentagem do PIB, a gente observa que você vinha numa trajetória crescente. Então, em 2014, antes da crise de 2015-16, você já tinha subido em relação a 97, 4 pontos percentuais do PIB só nos gastos do Governo Central. Enquanto que as receitas que vinham mais ou menos crescendo ao mesmo tempo, elas, depois com a crise, claro, caíram e aí você gerou um déficit muito grande nesse período. E o que é que vinha sustentando esse crescimento das despesas do Governo Central? Em grande medida, então aqui é a desagregação daquela linha anterior, esses pedaços das colunas azul e laranja se referem às chamadas despesas obrigatórias do Governo Central. Tudo que é em porcentagem do PIB, a gente observa que o que cresceu no período de 97, 2019, principalmente, foram as barrinhas azul e laranja. O que é a barrinha azul? Benefícios previdenciários. Barrinha laranja, outras despesas obrigatórias não sujeitas à programação financeira. O que é que tem na barrinha cinza? São as despesas sujeitas à programação financeira, obrigatórias com controle de fluxo, ou as discricionárias, que se a gente observar, mantém mais ou menos um tamanho relativamente estável, um porcentagem do PIB. Então, o que vinha crescendo eram despesas obrigatórias e com destaque para os benefícios previdenciários. Não apenas cresceram muito nesse período, mas como por conta dos fatores demográficos que sabe-se que vão levar ao envelhecimento muito forte da população brasileira nas próximas décadas, não apenas o que a gente já via observando no passado de aumento desses benefícios, mas o que se projetava para o futuro levantava grandes dúvidas quanto à sustentabilidade das contas públicas. Por conta disso, fazia-se necessário algum tipo de ajuste. Isso já estava claro em 2015 e 2016. O próprio governo reeleito em 2014 já vinha em 2015 e 2016 apresentando algumas propostas no sentido de ajustar, em parte, a política fiscal, algum tipo de reforma da Previdência e assim por diante. E além do problema de aumento de gastos sustentado, nós temos um problema de uma carga tributária no Brasil é relativamente alta quando comparada com outros países com nível de desenvolvimento semelhante. Então, isso aqui são dados da OCDE. Para 2018, a gente observa que em relação à média da OCDE, que é essa barra preta mais no alto aqui, isso aqui é a carga tributária com porcentagem do PIB média dos países da OCDE, média simples. cerca de 34%, 34,3% do PIB. O Brasil está logo aqui, 33,1%. A estimativa da Receita Federal do Brasil para esse ano é um pouquinho diferente, mas a ordem de brasileira é desassemelhante. E onde está a média dos países da América Latina e Caribe como um todo? Estão aqui, 23,1% do PIB. Ou seja, o Brasil, a média da carga tributária está muito mais próxima da média da OCDE, que são países mais ricos que o Brasil, do que da média de outros países da América Latina, que são países com nível de desenvolvimento semelhante. Ou seja, para ajustar as contas públicas, haveria pouco espaço do ponto de vista da Receita, de modo que os ajustes deveriam ser feitos principalmente pelo lado da despesa. Esse era o diagnóstico, que eu acho que já havia em grande medida em parte das autoridades econômicas de 2015, 2016, mas principalmente a parte de 2016 é que você começa a ver efetivamente medidas focadas na contenção de gastos e principalmente esses gastos obrigatórios que vivem uma trajetória insustentável. Quais foram as principais medidas aprovadas nesse período? Bom, eu vou elencar só duas, que são as medidas que apontavam, de fato, para a sustentabilidade em termos estruturais. O primeiro foi o teto de gastos, aprovado em dezembro de 2016 no Congresso Nacional, e a segunda é a reforma da Previdência, aprovada em outubro de 2019. Outras medidas foram encaminhadas ao longo de 2019, como as PECs emergencial do Pacto Federativo. Nós tivemos outras também propostas ao longo de 2016, 2017, 2018 e 2019, e algumas focadas, por exemplo, que eu não estou citando aqui por falta de espaço, mas focadas na questão dos estados e municípios, entes subnacionais. O Mansueto poderá falar um pouco sobre isso mais à frente, inclusive o Plano Mansueto apresentado em 2019, medidas voltadas para tentar segurar as contas públicas no nível dos entes subnacionais, que também é algo muito importante. O que eu tentei fazer numa análise econométrica, empírica, foi tentar ver, será que medidas como o teto do gasto e a reforma da Previdência, que são consideradas as duas principais reformas estruturais no país nesse período? Será que teriam tido algum impacto em termos... Quais seriam os impactos esperados em termos de nível de atividade e taxa de juros? Do ponto de vista de longo prazo, se a gente pensar numa perspectiva de um modelo neoclássico de crescimento, a redução do déficit público poderia levar a um aumento da poupança governamental. Isso, se não for contrabalançado por uma redução de magnitude equivalente na poupança privada, isso vai levar a um aumento da poupança doméstica. Claro que quando se tem aumento, redução do déficit público, os agentes privados poderiam reagir, reduzindo sua poupança, isso poderia compensar, pelo menos em parte, o aumento da poupança governamental. Essa compensação seria exatamente equivalente sob a hipótese de equivalência ricardiana, mas a gente acredita que... Eu acredito há evidências para crer que, no país, a hipótese de equivalência ricardiana não é satisfeita ou, pelo menos, é apenas parcialmente satisfeita, de modo que o aumento da poupança governamental se traduziria, pelo menos em parte, em aumento da poupança doméstica. Esse aumento da poupança doméstica se traduziria, então, em aumento de toque de capital, produto e renda e redução dos juros. Se eu aplicar esse tipo de simulação no modelo simples de crescimento neoclássico, tipo solo, se nós fizéssemos ajuste fiscal de cerca de 5% do PIB, que era mais ou menos a magnitude do ajuste fiscal estimada como necessária quando da implementação do teto de gastos para gerar uma trajetória sustentável da dívida pública, você poderia gerar um aumento da taxa de poupança doméstica entre 2,5% e 3,8 pontos percentuais do PIB, a depender de quanto que esse aumento de poupança governamental seria ou não compensado pela redução da poupança privada. Isso se traduziria, então, numa redução dos juros entre 2,1% e 3 pontos percentuais do PIB e aumento da renda per capita entre 9,6% e 14,2%. Isso aqui com base numa calibragem do modelo, que eu não vou tratar aqui, a gente não tem tempo para algumas tecnicalidades. O artigo, eu acredito que o Marcos tenha disponível junto com o FIC, né? Então, quem tiver interesse pode ver os detalhes mais metodológicos na nota. E eu fico à disposição. Eu nem sei se eu baixei por ali, claro, eu não lembro o que eu fiz. Desculpa, alguém está com a áudio aberto. Eu vou fazer mais fácil do que eu. Eu nem lembro o que eu fiz. Se foi lá no começo, quando estava tendo reunião, eu não pensei. Falou, é Ayla. Oi, tem alguém falando aí? Opa. Sim. Tá bom. Eu acho que era em relação ao artigo, né? Foi uma complementação aqui a minha apresentação. Então, o artigo, quem quiser, pode baixar na página do IPEA. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Mas a ideia é que, claro, aqui é uma análise muito simplificada. O modelo de solo, ele vale no longo prazo? Será que no curto prazo, qual é o prazo relevante em fins de recomendação de política? E tem várias simplificações, mas é só para dar um benchmark, uma ideia inicial de qual poderia ser o impacto de longo prazo com base num modelo como esse. Aqui eu basicamente repliquei análises que já foram feitas, por exemplo, dos Estados Unidos e por outros autores. No curto prazo, o que a gente deveria esperar? Além desses impactos possíveis de longo prazo, nós temos um possível impacto positivo sobre a atividade, advindo do fato de que, quando você tem uma dívida que vai se tornando muito elevada, você começa a ter um risco de default da dívida e de monetização da mesma. Esse risco fica implícito nos prêmios de risco nas taxas de juros de longo prazo, afetando negativamente gastos de investimento, consumo e etc. Então, se você reduzisse esse risco por conta de uma medida crível, de um conjunto de medidas críveis de consolidação fiscal, você poderia reduzir esse prêmio de risco, reduzir as taxas de juros, isso incentivaria parcialmente o consumo e o investimento. E esses efeitos, de acordo com a literatura empírica que existe sobre análise de programas de consolidação fiscal no mundo, observa-se que, geralmente, esse tipo de efeito é maior em momentos em que você está vivendo uma deterioração fiscal mais forte, como é o nosso caso. A gente tinha um processo de deterioração muito forte. E quando o ajuste se baseia principalmente em corte de gastos e não em aumento de receitas, que era também a premissa do ajuste fiscal estrutural no Brasil. Com base nisso, a gente esperaria que, talvez, no Brasil, você tivesse um impacto positivo dessas medidas, como o teto de gastos e a reforma da Previdência, nas taxas de juros de longo prazo e no nível de atividade econômica, mesmo no curto prazo. Será que isso ocorreu? Bom, se a gente olhar aqui, aqui nós temos um gráfico das taxas de juros de longo prazo da nota do Tesouro Nacional Série B, que é o título indexado ao IPCA. De 10 anos, aqui eu fiz uma interpolação entre alguns títulos para gerar uma taxa com o prazo horizonte de 10 anos. Isso aqui são dados diários, começam em janeiro de 2015 e vão até o final de junho de 2020. O que a gente observa aqui é o seguinte, a gente teve um primeiro período em que a taxa da NTNB, aqui é uma taxa realta, porque já é a taxa que o investidor vai, que o detetor do título vai receber, já além da inflação no período do título. Então, a taxa média num período grande, entre 2015 até 2016, estava em torno de 6% ao ano. Com exceção do período de maior incerteza política e econômica aqui em 2015, final de 2015, início de 2016, que teve esse aumento aqui. Mas depois você observa que passado esse momento do impeachment, etc., a taxa voltou para um patamar próximo de 6% ao ano. No final de 2016, coincide com a aprovação da PEC do teto de gastos. Aqui, perdão, aqui seria a emenda constitucional 95. A PEC, o número da PEC era 241, na verdade. Então, aqui está incorreto. Aqui seria EC95, não PEC 95. Aqui era a PEC 241, na Câmara, e PEC 55, se não me engano, no Senado. Mas, de qualquer forma, aqui foi a data da aprovação no Senado Federal. A partir daqui, você tem uma redução para um novo patamar de taxa de juros de longo prazo no país. Não estou aqui, com base nesse gráfico, argumentando que seja possível inferir causalidade desse gráfico. Mas existe uma coincidência que, nesse momento, a partir desse momento, você caiu de patamar. Isso, você ficou em torno desse patamar mais baixo durante algum tempo. Aí, esse aumento aqui, no final de 2018, por conta da incerteza em relação à eleição de 2018, não se sabia exatamente quem ganharia a eleição, havia diferentes propostas para a economia, para o fiscal, etc. O fato é que, após a eleição, o resultado da eleição do segundo turno, a taxa volta a cair e parece convergir para um novo patamar, mais baixo que o anterior. Aí, você tem aqui uma série de eventos ao longo de 2019. Esse evento aqui é a aprovação da PEC, refletiva à reforma da Previdência, que era a PEC, novamente, 06-2019. Aqui o nome da emenda final que ficou, que é a emenda constitucional 103, aprovação na Câmara de Constituição e Justiça, e cidadania e justiça da Câmara. E você tem, a partir daqui, uma nova redução e um novo patamar para o qual você pareceria estar convergindo. Aqui, no final, foi a incerteza devido à pandemia, esse aumento, mas depois você observa que volta um pouco. Isso aqui é no final de junho, então, não estão atualizados esses dados. Mas você recuperou um pouco parte do patamar que você tem anteriormente. Esse gráfico, em suma, está mostrando o seguinte. Reduções do patamar dos juros de longo prazo no Brasil parecem coincidir com alguns eventos que têm um significado importante em termos fiscais. A eleição, o segundo turno da eleição presidencial de 2018 aqui, eu estou interpretando, nesse caso, como é uma interpretação, em uma hipótese de identificação aqui, eu estou interpretando como um evento fiscal também. Então, esses são os três eventos fiscais que eu estou considerando, que eu vou considerar na minha análise empírica. Claro que, novamente, a partir do gráfico, não dá para inferir causalidade nem nada. O que eu faço na análise empírica, econométrica, é controlar para uma série de outros fatores que, nesse período de tempo, variaram e poderiam explicar essa redução dos juros. O que eu encontro, eu não vou mostrar os detalhes também aqui nessa apresentação, que está lá no trabalho, o que eu encontro é que, já controlando para todos os fatores domésticos externos que eu uso na análise econométrica, esses eventos fiscais, eles continuam sendo estatisticamente e economicamente relevantes para explicar a parte importante da redução dos juros. Em particular, a partir dessa análise econométrica, como eu disse, eu estou pulando aqui toda a parte mais técnica, mas pode, talvez, ficar para a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, é que os eventos fiscais em conjunto, eles explicariam cerca de dois pontos percentuais da redução dos juros, que aqui foram, como a gente viu, de um patamar de torno de 6 para abaixo de 3, ou seja, a grande parte da redução dos juros no período, de acordo com essa análise, poderia ser explicada por esses eventos fiscais. E essa é a primeira parte do exercício, ou seja, no curto prazo, parece que, já controlando uma série de outros fatores, domésticos e externos, nos momentos em que ocorreram esses eventos fiscais e tem uma interpretação em termos de consolidação fiscal estrutural, você teve uma redução importante da taxa de juros da NTNB. E a gente pode interpretar, novamente aqui tem hipóteses de identificação aqui, implícitas, a ideia seria que, então, você estaria sinalizando maior confiança na sustentabilidade da dívida, das contas públicas, permitindo, propiciando uma redução dos juros de longo prazo no país. A segunda parte da nota faz, qual poderia ter sido o impacto disso na economia real, no PIB? Aqui já é uma outra análise separada, onde eu estimo funções de resposta a impulso de choques que afetam a taxa de juros dessa variável da NTNB de 10 anos, impactos disso no PIB. Aí eu uso diferentes medidas de atividade, eu uso o hiato do produto, taxa de crescimento do PIB, são dados mensais. O que eu encontro é que, controlando também para uma série de fatores domésticos externos e diferentes especificações dos modelos, em torno de um ponto percentual do PIB, haveria um aumento em torno de um ponto percentual do PIB após 12 meses, decorrente de uma redução da taxa de juros da NTNB de um ponto percentual. Ou seja, na primeira parte da análise, eu argumentei que os eventos fiscais parecem explicar a redução da taxa de juros da NTNB, na segunda parte eu mostro que reduções da NTNB parecem impactar positivamente o PIB, novamente controlando para uma série de fatores. É claro que aqui toda análise está sujeita a grande incerteza, como eu falei, os dados são precários, o período é muito controlado, existem hipóteses de identificação implícitas importantes, mas sujeitas a todas as condicionantes aí, a conclusão é que há indícios, sujeito a todas as condicionantes, de que esse processo de controladação fiscal teria tido um impacto, estaria tendo antes da pandemia e um impacto importante em termos de redução dos juros e aumento do PIB no período. Aqui é só uma... são as funções de resposta de impulso, eu vou pular aqui, eu posso voltar para isso depois na sessão de perguntas, meu tempo já está acabando, esse quadro aqui ressaltado é só o impacto do choque da NTNB, que está na linha, sobre a resposta, aqui no caso, a variável eato de produto, então o aumento da NTNB estaria associado à redução do eato de produto e consequentemente redução do PIB, como os resultados aqui são simétricos, uma redução do NTNB teria tido um impacto de aumentar a taxa de juros, perdão, o PIB. Essa tabela mostra os impactos, só para mostrar que eu testei várias especificações do modelo, diferentes variáveis para indicar a nível de atividade, diferentes variáveis de controle, e ali na última coluna são os impactos no PIB após 12 meses sob as várias especificações, os resultados variam entre 0,7 pontos percentuais e 1,3 ponto percentual, então estão em torno de 1 ponto percentual de crescimento do PIB no período de 12 meses. Quais são as lições que eu extraio desse exercício? Realmente sujeito a todas as dificuldades empíricas, que o processo de consolidação fiscal, que vinha sendo realizado nos últimos anos, antes da pandemia, parecia que estava contribuindo para a redução dos juros e aumento do produto no período. Consequentemente, o que a gente pode pensar uma vez passada a pandemia? É claro que aqui nesse ano da pandemia a gente sabe que nós não podemos nos preocupar tanto nesse período em respeitar a regra, regra de teto, regra de superar o tipo de área, etc. Na verdade, o estado de calamidade pública nos permite, nos isenta de ter que cumprir essas regras, porque é um período especial. A prioridade tem que ser, dar assistência aos mais necessitados, tentar manter emprego, renda, etc. e também dar contribuição em termos de saúde, contribuição para melhorar a saúde das pessoas. Agora, passado o pior período da crise sanitária, o que vai acontecer no pós-pandemia? No pós-pandemia, nós vamos sair numa situação fiscal bem pior do que a gente entrou. Por quê? Porque a gente está tendo que gastar muito nesse período. Esses gastos estão sendo financiados por aumento de dívida muito elevado. Nossa dívida está indo para próxima de 100% do PIB. e nós temos que estabilizar esse crescimento e fazê-lo cair ao longo do tempo. É um desafio que já era grande antes e está mais forte ainda agora. O que eu entendo que esse exercício nos ensina é o seguinte, antes da pandemia, a consolidação fiscal vinha tendo impacto positivo em termos de aumento de confiança, redução de juros, aumento de PIB, aumento de investimento. Depois de passar desse momento mais grave, mais incerto, a lição que fica é nós temos que voltar a retomar esse esforço fiscal. É claro que o mundo vai ser um pouco diferente, os juros no exterior estão mais baixos, mas a gente pode, não se sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Isso, claro, ajuda na estabilização da dívida, mas não dá para só contar com o que vai acontecer no exterior, nós temos que fazer um esforço também doméstico. Então, o que eu entendo desse exercício é que ele ressalta a importância de nós voltarmos a reafirmar um compromisso com a disciplina fiscal. Então, medidas de consolidação fiscal terão que ser retomadas a partir do final da pandemia. E é isso, com isso eu concluo aqui, eu acho que falei exatamente 25 minutos, não é, Marcos? Então, passa a palavra para o Massueto. Disciplina fiscal e temporal também, né? Passar ao Massueto, então, por favor. Bem, boa tarde, quero agradecer aqui o convite do IPEA, do Marco Cavalcante e do Marcos para eu estar aqui para levar com vocês um pouco o fiscal. Eu acho que a mensagem do PIP do Marco está muito clara, ou seja, que um processo de ajuste fiscal concentrado na despesa, dadas as características da economia brasileira, que características são essas? é um país emergente, um país de renda média, mas que tem uma carga tributária para o nosso nível de desenvolvimento muito alta, uma carga tributária que se aproxima da média do ICDE. E dado um ajuste fiscal que a gente calculava em 2016, em torno de cinco pontos do PIB, era melhor fazer esse ajuste pelo lado da despesa. Porque o benefício ia ser muito maior, está provado, porque se fosse por carga tributária, dado que o nosso ponto de partida já era uma carga tributária muito alta, e sem mudar os fatores que determinavam o crescimento da despesa obrigatória, primeiro que a gente teria que aumentar brutalmente a carga tributária e mesmo assim haveria o risco de aumentar ainda mais, porque a dinâmica do crescimento do gasto não seria alterada. E aqui tem alguns problemas, qual é? Vamos lá, quando o teto dos gastos foi aprovado, a gente, o ponto de partida em 2016 era o quê? Era um déficit primário de 2,6 do PIB e a gente fazia o cálculo que a gente quer sair desse déficit primário de 2,6 do PIB e transformá-lo num superávit primário de 2,4, 2,5 do PIB. Ou seja, a gente estava falando de um ajuste fiscal em torno de 5 pontos do PIB para ser feito num período de 10 anos. Depois de 10 anos, a emenda constitucional 95 fazia a previsão que essa regra poderia ser modificada. Mas a gente pensava o seguinte, olha, um período de 10 anos seria suficiente com o PIB crescendo em torno de 2,5% ao ano para você transformar um déficit primário de 2,5% do PIB num superávit de 2,5, um ajuste de 5 pontos do PIB. No próximo ano, a gente completa exatamente 5 anos de vigência do teto dos gastos que foram 2017, 2018, 2018, 2020 e 2021. Então, no final do próximo ano, a emenda do teto dos gastos vai completar 5 anos. Qual é a despesa primária projetada para o próximo ano cumprindo o teto dos gastos do orçamento que o governo enviou na semana passada para o Congresso Nacional? A despesa no próximo ano cumprindo o teto dos gastos será de 19,8% do PIB. Qual era a despesa primária no final de 2016 que é a base do teto dos gastos? 19,9% do PIB. Ou seja, nos primeiros 5 anos de teto de gasto a despesa primária do governo central vai ter diminuído em 0,1 ponto do PIB. Quase nada. Era para ter caído em 2,5 pontos do PIB. A gente já tem aí um primeiro problema. Qual é o primeiro problema? A gente não vai conseguir o superávit primário que a gente estimava quando o teto dos gastos foi aprovado. Tudo dando certo cumprindo o teto dos gastos a despesa primária vai cair de 2022 em diante até 2026 22, 23, 24, 25, 26 durante 5 anos. Vai cair 0,5 ponto do PIB por ano que vai dar 2,5 pontos do PIB e não será suficiente nem para a gente ter superávit primário. Por quê? Porque no orçamento do próximo ano o déficit primário estimado está em 3 pontos percentuais do PIB 3% do PIB. Então a gente a base agora a gente está final de 2021 a gente vai ter a economia brasileira com déficit primário de 3% do PIB e cumprindo o teto dos gastos no próximo ano nos anos seguintes a gente em 5 anos reduz a despesa primária em 2,5 pontos do PIB a partir do déficit primário de 3% do PIB. Ou seja a gente chegaria em 2026 ainda com déficit primário de 0,5 ponto do PIB. O que significa de forma muito clara que ao longo dos próximos anos aqui em 2021 eu estou dando como dado. Então estou pegando os parâmetros do orçamento e estou olhando de 2022 adiante. A arrecadação vai ter que crescer acima do PIB. De alguma forma a gente vai ter que recuperar parte da arrecadação que a gente perdeu. Caso contrário a gente vai chegar em 2026 ainda com déficit primário de 0,5 ponto do PIB. O que é muito grave porque se a gente não tiver nenhuma recuperação da arrecadação que a gente perdeu a gente vai possivelmente só voltar a ter superado o teto primário nesse país em 2028. A gente está em 2020. A gente passar quase oito anos mais oito anos com déficit primário preocupa. Preocupa porque a nossa dívida vai sair dessa crise num valor muito alto. Vai sair dessa crise num valor muito alto da dívida pública bruta mais ou menos algo em torno de 95% a 98% do PIB. E a dívida líquida também bastante alta e sem perspectiva de queda pelos próximos oito anos. Mesmo que a gente consiga em algum momento estabilizar a dívida bruta e no último relatório do Tesouro Nacional sobre a trajetória da dívida bruta a dívida cresce muito esse ano mas depois ela fica mais ou menos enfim flutuando num valor alto em torno de 96% 98% do PIB mas ela não tem nenhum fator explosivo mas a dívida líquida ela continua aumentando até o final dessa década. Então a gente vai até mais ou menos 2009, 2030 com a dívida líquida aumentando. E o gráfico que o Marcos mostrou aqui se a gente pegar o histórico da dívida líquida lá no final de 2002 ela chegou a 60% do PIB depois ela caiu ela chegou no mínimo ali que foi no final de 2003 a 30% do PIB e a dívida líquida do setor público. Essa dívida líquida agora nas projeções do Tesouro que eram baseadas no superávit primário de meio ponto do PIB superávit primário 0,5% do PIB já em 2025 essa dívida líquida ia continuar crescendo ia passar de 80% do PIB então o cenário fiscal que a gente tem é extremamente frágil a gente tem um comportamento de dívida que preocupa apesar do cenário de juros de longo prazo menor mas só como a gente teve esse ano um gasto muito alto a gente está falando aí de um déficit primário esse ano que vai ser na casa de 12% do PIB e um déficit nominal na casa de 16% do PIB são números muito semelhantes a de um país como Estados Unidos e Inglaterra então a gente teve uma expansão fiscal muito forte esse ano vai nos levar a um patamar de dívida muito alto e nossa dívida já era muito alta comparando com os outros países emergentes e como a gente ainda vai ter vários anos de déficit primário essa dívida enfim no máximo a gente consegue estabilizar a BRU mas a líquido vai continuar a trajetória de crescimento o que significa que nos próximos 5, 6 anos esse país não vai ter nenhum espaço fiscal para fazer política anticíclica isso é mais ou menos a figura geral mas aí a gente tem a seguinte pergunta peraí mas eu quero cumprir o teto dos gastos mesmo cumprindo o teto dos gastos vamos lá a primeira mensagem que eu quero dar mesmo cumprindo o teto dos gastos que é difícil mesmo cumprindo o teto dos gastos até 2026 a regra pode mudar a partir de 2027 mesmo cumprindo o teto dos gastos até 2026 a gente vai ter que fazer um esforço de recuperar a arrecadação que perdeu em relação ao final do governo Temer a gente havia perdido cerca de um ponto do PIB e agora a gente perdeu mais um ponto do PIB desculpa a gente tinha perdido um ponto do PIB no final do governo Temer em relação a média de receita líquida do governo central de 2011 a 2013 porque é que eu estou pegando 2011 a 2013 porque em 2010 os dados estão os dados enfim não são limpos porque tem o efeito da seção onerosa em 2010 mas a gente pega 2011, 12, 13 que eram anos que o Brasil ainda tinha superávit primário robusto a nossa média de receita líquida naquela época era cerca mais ou menos de 18,7 18,8 do PIB no final do governo Temer a gente já tinha perdido um ponto do PIB em relação a essa receita líquida do governo central de 2011 a 2013 e agora a gente perdeu mais um ponto do PIB então a gente tem hoje se a gente olhar o orçamento do próximo ano a receita líquida do governo central está mais ou menos 16,9 do PIB para 2021 16,9 16,7 é praticamente dois pontos do PIB abaixo da receita líquida média do governo central de 2011 a 2013 a gente perdeu dois pontos do PIB de arrecadação em relação à média de 2011 a 2013 a gente vai ter que recuperar a parte disso talvez uma parte disso volte quando a gente passar a crescer consistentemente 2.000% ao ano agora quanto disso volta é incerto mas a gente vai ter que fazer um esforço de recuperar então assim hoje só o teto dos gastos não é mais uma trajetória viável mesmo cumprindo o teto dos gastos a gente vai ter que fazer algum esforço do lado de arrecadação talvez parte desse esforço do crescimento da arrecadação talvez uma parte volte quando a economia passar a crescer de forma consistente mas se isso não acontecer a gente vai ter que fazer um esforço do lado da arrecadação eu sei que isso dá notícia muito boa mas a gente vai ter que fazer isso porque me assusta a perspectiva desse país passar mais 7, 8 anos com déficit primário o que significa que a gente não teria espaço algum para fazer nenhuma política anticicla nos próximos 7, 8 anos dito isso a gente tem que cumprir o teto dos gastos e cumprir o teto dos gastos a gente vai ter como o Marco falou que olhar para a despesa obrigatória as duas principais despesas obrigatórias que a gente tem é pessoal e previdência e a gente já aprovou a reforma da previdência a gente já aprovou a reforma da previdência mas novamente o gasto com previdência vai crescer como proporção do PIB é claro porque o PIB vai cair esse ano então o gasto com previdência vai crescer e aí se a gente fizer o seguinte exercício qual é o exercício vamos supor que o gasto com previdência fique aí tendo um crescimento nominal até 2026 por volta de 4% o gasto com previdência do INSS no próximo ano se você pegar o que está no orçamento e comparar com o gasto desse ano do mesmo INSS você vai ter aí um vai ter um crescimento no próximo ano da despesa nominal do INSS de 4% talvez esse número esteja subestimado por quê? porque neste ano em 2020 a gente teve aí a concessão de vários benefícios que estavam atrasados então várias pessoas que deram entrada no benefício em 2019 tinham uma fila o governo tentou correr para enfim para reduzir essa fila de aposentadorias ele correu então esse ano aumentou o crescimento do INSS foi razoável e no ano que vem a taxa de crescimento nominal cai talvez tenha um efeito base aí mas vamos ser otimistas e vamos fazer a seguinte hipótese até 2026 o crescimento nominal do INSS vai ser 4% ao ano o que é muito eu acho que vai ser um pouquinho maior mas vamos supor que seja 4% ao ano 4% ao ano com o PIB nominal crescendo 6,5 eu acho que isso é mais ou menos a projeção que as pessoas trabalham hoje a gente consegue economizar no máximo um ponto do PIB com o INSS até final de 2026 então isso sem ter aumento nenhum real do salário mínimo até final de 2026 então pega um cenário que é o Brasil crescendo aí o PIB nominal 6,5% que é um PIB real crescendo 2,5% pega a despesa nominal do INSS crescendo 4% que é muito conservador e sem aumento nenhum do mínimo 4% é o que a despesa de INSS vai crescer em 2021 pelo orçamento vamos considerar essa mesma taxa de crescimento de 4% até 2026 novamente sem nenhum aumento real do salário mínimo você economiza no máximo até final de 2026 em ponto do PIB de INSS não é suficiente para cumprir o teto dos gastos porque até final de 2026 cumprindo o teto dos gastos a gente teria que economizar 2,5 pontos do PIB então um ponto do PIB nesse cenário vem de previdência vamos para o pessoal a despesa com o pessoal esse no orçamento de 2021 a taxa de crescimento da despesa com o pessoal está 5% o que me parece um exagero o que é que eu estou dizendo eu acho que no orçamento que o governo enviou semana passada para o congresso a despesa com o pessoal está super estimada porque praticamente a taxa de crescimento nominal está a mesma de 2020 e não faz muito sentido porque em 2020 a gente teve um impacto maior da mudança de carreira das forças armadas então esse impacto maior o efeito crescimento dele em 2021 é menor então teoricamente dado que você não tem nenhum aumento real grande como não teve em 2020 para o funcionalismo público a taxa de crescimento nominal da folha de pessoal ativo e inativo do governo federal no orçamento de 2021 deveria ser menor do que em 2020 está praticamente igual mas vamos deixar isso de lado que aí eu acho que tem uma gordura e vamos fazer o seguinte olha daqui para frente passou 2021 o governo não vai dar aumento salarial nenhum vai segurar a contratação vai deixar o número de aposentados enfim ir aumentando e não vai repor e vamos trabalhar com a hipótese bem heróica vamos supor que a taxa de crescimento nominal da folha de pessoal até 2026 seja em torno de 2% ao ano crescimento nominal 2% ao ano mesmo com essa hipótese heróica que é difícil você economizaria em torno de 1 ponto percentual do PIB na despesa do pessoal a despesa do pessoal hoje que é 4.2 4.3 ia para 3.2 3.3 do PIB o que não é o que é um valor historicamente baixo a gente estaria voltando ao valor da despesa pessoal do Brasil do início da década de 90 então assim seria um ajuste muito duro a gente teria aí mais 5, 6 anos sem nenhum grande aumento com a força de trabalho do setor público federal diminuindo novamente você fizer um ajuste muito duro você economiza mais um ponto do PIB então assim dois ajustes duros sem nenhum aumento real do salário mínimo até 2026 controlando a contratação sem aumento para funcionário público mais um ponto do PIB do lado da despesa pessoal a gente economiza dois pontos percentuais do PIB ainda está faltando meio ponto do PIB para cumprir o teto dos gastos então a gente teria que entrar em outros programas e nada disso é fácil mas eu só estou querendo mostrar como é a dinâmica aí apenas para cumprir o teto dos gastos que no momento atual dadas as circunstâncias atuais se tornou suficiente para a gente fazer o ajuste fiscal dado que a gente perdeu dois pontos do PIB de arrecadação em relação à média 2011-2013 então assim a gente teria que teria que fazer ainda um esforço adicional em outros programas para tentar encontrar meio ponto do PIB para cumprir o teto dos gastos e mesmo assim a gente teria que olhar para o lado da arrecadação é fácil mexer em outros programas? não é muito porque novamente a nossa despesa discricionária ela já caiu muito a despesa discricionária no orçamento do próximo ano e quando a gente fala em despesa discricionária depois a gente vai ter que somar com as emendas parlamentares porque as emendas parlamentares elas não são classificadas como despesas discricionárias mas depois elas vão se somar à despesa discricionária a despesa discricionária no orçamento do próximo ano está em 92 bilhões se você somar isso com os 16 bi de emenda parlamentar dá isso dá 108 bilhões 108 bilhões já está ali quase no nível mínimo para a máquina não ter grandes percalços em que sentido? porque se ela começa a cair muito abaixo de 100 bilhões ou qualquer coisa se ela começa a cair abaixo de 100 bilhões o governo já começa a ter atraso no pagamento de algumas coisas armadilhas internacionais uma série de coisas então assim mais ou menos uma regra de bolso que se faz na administração pública é que uma discricionária abaixo de 100 bilhões começa a ter problema a gente está no orçamento do próximo ano com a discricionária em torno de 108 bilhões talvez como tem eu acho que ainda tem alguma gordura na despesa com o pessoal a gente pode ganhar ainda alguns valores de enfim sei lá 3, 4, 5 bilhões a mais de despesa discricionária ela passa dos 110 bilhões mas a gente vai ter algumas notícias ruins por exemplo talvez o veto da reoneração da folha o veto não seja mantido e a gente vai perder mais 5 bilhões então enfim tem isso mas a discricionária já está no patamar muito baixo então esse é o ponto de partida em relação a esse ponto de partida a gente tem aí alguns problemas quais são primeiro a sociedade está demandando um papel mais distributivo do Estado não cabe a nós dizer se isso é certo ou errado é um fato a sociedade quer uma atuação do Estado brasileiro seja mais distributivo e aí o desafio aí é tentar conciliar enfim o gasto que já existe torná-lo mais distributivo não é fácil não é fácil porque a gente teria que reduzir o gasto com alguns programas e pegar esse dinheiro aqui eu não estou falando de economizar estou falando apenas de atender uma demanda legítima para tornar o gasto público mais distributivo mas isso também não é fácil a gente viu hoje o debate que está ocorrendo nesses dias com o Bolsa Família eu acho que a grande maioria dos economistas que olhavam para contas públicas tendiam a concordar que o Bolsa Família seria um programa que não é muito bom do ponto de vista distributivo então fazia muito mais sentido no cenário de restrição fiscal reduzir total ou parcial o abono salarial desculpa Bolsa Família não abono salarial reduzir total ou parcial o abono salarial e pegar esse dinheiro e fortalecer o Bolsa Família que é tido como um programa muito bom todos nós concordamos mas a gente viu que há uma resistência política a isso então não vai ser fácil a gente conciliar um papel do gasto público mais distributivo e ao mesmo tempo com essa realocação de despesa e respeitando o teto dos gastos mas esse é um debate que tem que ficar muito claro algumas pessoas falam o seguinte olha talvez fosse melhor ter uma regra de mudança do teto dos gastos e aí a gente teria outra regra e conciliaria gasto maior com saúde gasto maior com assistência social só que se a gente fizer isso novamente como eu falei mesmo cumprindo o teto dos gastos a gente vai ter que ir atrás de arrecadação vai ter que ir atrás de arrecadação sei lá se a gente cresce lá em 2027 ter um superávit primário vamos lá de 2% do PIB a gente teria aí que ter um aumento de arrecadação até lá de pelo menos 2,5% do PIB porque o teto dos gastos vai me dar desculpa o teto dos gastos vai me dar 2,5 como eu estou partindo um déficit primário próximo ano de 3 eu ainda ficaria com um déficit de meio para ir para um superávit de 2% do PIB eu teria que ter aumento de arrecadação de 2,5% do PIB ou seja para a gente chegar lá em 2027 com um superávit primário de 2% do PIB o que não é nada excepcional dado que a dívida pública vai estar muito alta olha gente vai ter que ter aumento ter que cumprido tanto desgastro e ter um aumento de arrecadação de 2,5 pontos do PIB então não é fácil e nesse período eu ainda falo o seguinte não vamos flexibilizar o teto porque eu quero é um espaço maior para gastar com saúde com assistência social etc então eu vou precisar de algo muito mais do lado da arrecadação e se isso também não for possível a gente vai ter que contar com fatores que a gente não tem um controle total que é a questão de juros a gente não sabe a gente já teve um ganho de juros como o Marco mostrou o nosso juros real de longo prazo da dívida caiu para 4% para o NNTNB será que ele pode cair mais ele pode ir para 3% pode ir para 2% num cenário de tanta incerteza fiscal fica complicado a gente ter enfim fazer projeção sobre isso e segundo assim a gente não tem que trocar o controle de crescimento do PIB hoje as melhores estimativas de todo mundo é que o Brasil enfim tem a perspectiva de crescer 2,5% ao ano até 2026 ano que vem pode crescer um pouco mais 3,5% 3,2% mas depois fica uma trajetória de 2,5% que é um cenário mais ou menos que todo mundo tem poderia crescer 3,5% 4% ninguém tem esse cenário então novamente é uma situação quando a gente olha do ponto de vista de fluxo bem desafiadora aí tem algumas coisas que tornam a nossa situação um pouco mais complicada do que no resto do mundo se a gente comparar o Brasil com um país como Estados Unidos com um país como Inglaterra um país como Estados Unidos ele lança um título de 10 anos com um juro real negativo então é um país que quando a gente olha a questão de fluxo do crescimento potencial da economia americana é maior do que claro do que o juro que ele paga sobre a dívida do que a taxa de juros que ele paga sobre a dívida então é um país que numa situação de superávit zero déficit zero a trajetória da dívida sobre PIB tenderia a cair e é um país que ele pode se dar o luxo de errar de fazer algumas coisas que tem algum estresse no curto prazo e dá tempo de se recuperar isso não é o caso do Brasil por quê? porque no nosso caso a gente está encurtando bastante a dívida pública quando a gente olha a dívida pública a dívida do Tesouro Nacional junto com as operações do Banco Central as operações compromissadas a gente está falando mais ou menos que 60% dessa dívida 60% dessa dívida está mais ou menos ligada a um juro de curto prazo por um lado como a Selic agora está em 2% isso ajuda bastante a reduzir no curto prazo o custo da dívida pública esse ano a gente vai ter um serviço da dívida que vai ser tranquilamente menor dos últimos 20, 25 anos olhando os dados dos últimos 25 anos com certeza a gente pode ter um serviço da dívida que vai ficar mais próximo de 4% do PIB então se eu não me engano nos últimos anos os dados que eu tenho de cabeça desde o início do século atual desde o de 2001 acho que esse valor mínimo foi 4,4% do PIB 4,5% então a gente eventualmente mesmo com a dívida crescendo vai ter um serviço da dívida que vai ficar no mínimo histórico porque a gente tem a taxa Selic que despencou mas novamente a gente está encurtando bastante a dívida mesmo esse dinheiro que o Banco Central vai transferir para o Tesouro que é o resultado positivo com o saldo das reservas cambiais no primeiro semestre de 2020 esse dinheiro vocês sabem que ele vai para o Tesouro vai ficar guardado o Tesouro só pode usar para pagar título público para resgatar título público e quando o Tesouro fizer isso o Banco Central vai fazer uma operação compromissada essa operação o efeito líquido dela é que ela vai encurtar a dívida então a gente está usando um dinheiro do Banco Central da valorização da reserva isso ajuda muito o Tesouro porque se a gente não tivesse o dinheiro a gente teria que emitir correr atrás do dinheiro para pagar título que estava vencem essas torres serão maiores no primeiro trimestre do próximo ano mas no final a gente tem uma dívida mais curta porque todos os 300 e poucos bilhões que o Tesouro usar o Banco Central vai ter que enxugar então no final a gente tem uma dívida mais curta então o que preocupa no Brasil também é isso se a gente fizer alguma coisa errada que esse cenário positivo que a gente conseguiu nos últimos anos por algum motivo ele se modifique por algum motivo se a SELIC tiver uma subida muito forte daqui a dois três anos o impacto disso no serviço da dívida é imediato é bem diferente de outros países então assim a nossa margem de erro é muito menor do que um país como Estados Unidos e Inglaterra eles têm tempo de errar resolver a situação sem mudar muito enfim o serviço da dívida no caso do Brasil não se a gente tiver uma subida muito forte de juros que não seja agora seja daqui a um ano e meio dois anos ou três anos isso vai impactar fortemente o serviço da dívida a gente está falando de um país que a dívida bruta vai para quase 100% do PIB então preocupa então assim a gente ainda está numa circunstância boa relativamente a última crise que a gente teve foi 2015 2016 teve um gráfico aqui que mostrava em 2015 o Tesouro estava emitindo a NTNB a um juros real de 8% ao ano então assim o custo disso era muito alto então em relação a 2015 e 2016 a última grande crise que passou a gente está numa situação bem melhor mas novamente qualquer erro que causa algum estresse e eventualmente força o Banco Central por motivos diferentes daqui a dois três anos aumentar rapidamente o juro Selic isso tem impacto imediato na nossa dívida então é um fator de risco e agora a gente tem um ruído qual é o ruído como eu falei a gente tem um cenário que é necessário cumprir com o teto dos gastos e mesmo assim só cumprindo com o teto dos gastos não é suficiente para a gente ter um superávit que nos dê algum fôlego mesmo que a gente volte a ter superávit de meio ponto do PIB em 2026 que é difícil a trajetória da dívida líquida até o final dessa década é bater 80% do PIB é superar 80% do PIB então a gente vai para um nível de dívida líquida que a gente nunca teve na história recente do país desde o início dos anos 2000 então é um cenário assim que você olha para frente não estou falando da gente olhar para os próximos dois anos estou falando da gente olhar pela próxima década a gente tem um cenário fiscal que aqui não bate com o que a sociedade deseja de um papel mais ativo do Estado e nem enfim de uma certa folga para o Estado fazer política anticíclica pegar algum momento lá na frente então é um desafio muito grande é um desafio muito grande acho que a gente não vai fugir de algumas novas medidas na área da despesa como o Marco falou e mesmo assim eu volto a enfatizar a gente vai ter que fazer algo do lado da arrecadação dito tudo isso e para finalizar e a questão dos subnacionais daqui para frente os subnacionais eles vão ter necessariamente um superávit primário menor porque o superávit primário que antes a gente tinha lá na ali de mais ou menos de 2001 2002 até 2012 2013 a gente tinha os subnacionais gerando um superávit primário 08 09% do PIB por ano e você tinha um superávit primário do governo central de 2.1 2.2 e a gente tinha aquele superávit primário por muitos anos que foi 3% do PIB mas daqui para frente os subnacionais os Estados eles não vão ter que fazer um superávit primário daquele montante por quê? porque a gente já teve no período recente duas renegociações de dívida a gente teve uma redução do custo da dívida dos subnacionais e a gente teve um alongamento dessa dívida vamos lembrar que em 2014 foi aprovada uma lei a lei complementar 148 em que se mudou o indexador da dívida dos Estados falou o seguinte Estados vocês vão pagar retroativamente volta até lá no 99 e a taxa de juros sobre a dívida não vai ser mais IGPDI mais 6 a taxa de juros será IPCA mais 4% ou Selic o que for menor ou seja a dívida que foi renegociada pela lei 9496 lá de trás ela federalizou a dívida dos Estados essa dívida hoje ela está sendo corrigida por Selic então está sendo corrigida por 2% ao ano então os Estados já tiveram uma foga com essa mudança do indexador em 2014 dois anos depois em 2016 vocês se lembram foi aprovada a lei complementar 156 e que os Estados entraram no STF pedindo para não pagar a dívida e o STF foi de uma liminar para os Estados e depois o Governo Federal ao longo na virada ali na troca de governo o Governo Federal teve que negociar com os Estados no âmbito do STF isso deu origem a lei que é a lei complementar 156 e que se alongou o serviço da dívida por 20 anos nos Estados então os Estados tiveram uma mudança da taxa de juros e reduziu o serviço da dívida e um alongamento de 20 anos logo hoje os Estados vão precisar de um superávit primário aí na casa de 0405 do PIB para pagar o serviço da dívida depois dessa renegociação e aí a gente tem alguns problemas adicionais que eu vou deixar à parte que são os três Estados mais endividados do Brasil mas aí é um problema à parte esse é o cenário geral então a gente não pode contar com um superávit primário muito grande dos subnacionais para frente e a gente tem três problemas adicionais grandes problemas que são Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e Minas Gerais e aí não tem solução fácil a gente vai ter que também encontrar a solução o regime de recuperação fiscal como ele foi pensado ele não vai resolver o problema desses Estados para vocês terem uma ideia depois de tudo isso que eu falei redução de juros alongamento de prazo em média os Estados vão ficar pagando do serviço da dívida algo em torno de 8 ou 9% da receita corrente líquida deles que é a economia grande que no passado alguns Estados chegaram a pagar 14,15 agora vamos supor o seguinte Rio de Janeiro renova o regime de recuperação fiscal por mais 3 anos e o que vai acontecer com o Rio de Janeiro daqui a 3 anos quando acaba o regime de recuperação fiscal que hoje é de 6 anos daqui a 3 anos o Rio de Janeiro vai ter uma dívida em torno de 300% da receita corrente líquida a dívida dele não está caindo em relação a receita corrente líquida desde que ele entrou no regime de recuperação fiscal a dívida está aumentando porque ele não paga nada nem amortização nem juros então isso é incorporado ao principal então o tamanho da dívida do Rio de Janeiro não vai diminuir vai aumentar então daqui a 3 anos a dívida vai estar acima sei lá de 300% da receita corrente líquida e o Rio de Janeiro quando sair do regime de recuperação fiscal ele vai ter que pagar de sua receita para cumprir com as obrigações 24, 25% da receita corrente líquida com o serviço da dívida qual é a chance disso acontecer zero então o regime de recuperação fiscal vai ter que ser modificado de alguma forma ele vai ter que ser alongado a gente vai ter que colocar outros parâmetros em Minas Gerais o desequilíbrio de Minas Gerais se tornou tão grande que Minas Gerais não consegue fazer um plano de ajuste fiscal em 6 anos Minas Gerais não consegue entregar um plano de ajuste fiscal para diminuir o tamanho do buraco fiscal deles em 6 anos suficiente para ser aprovado e Rio Grande do Sul tem um problema porque Rio Grande do Sul foi um dos poucos estados do Brasil vários estados fizeram o saque de depósitos judiciais e pagaram precatórios o Rio Grande do Sul no passado fez o saque de depósitos judiciais que ele agora tem que recompor e ele não pagou precatório ele sacou depósitos judiciais inclusive depósitos judiciais de terceiro que o estado não é parte para pagar a despesa corrente tudo isso é para falar o seguinte apesar do Rio Grande do Sul o governador ter feito ajustes muito grandes muito bons fez uma reforma da previdência corajosa fez uma reforma administrativa uma série de coisas novamente todos os estados que são potenciais candidatos hoje ao regime de recuperação fiscal eles não conseguem entregar um plano factível de melhoria fiscal no período de 5, 6 anos inclusive Rio de Janeiro que eventualmente pode até renovar mas daqui a 3 anos vai tendo um imenso problema a gente vai ter que lidar a parte não vou entrar agora na solução mas vai ter que lidar a parte com a questão do regime de recuperação fiscal tudo isso enfim e resumindo a gente conseguiu algo muito positivo que o Marcos já destacou a gente tem hoje um cenário de fato de um país com juros muito baixo um país que já teve uma queda muito grande de juros um país que a trajetória da dívida embora ela tenha uma pancada esse ano depois ela não fica explosiva ela fica mais ou menos constante a bruta continua crescendo mas a gente tem aí um desafio enorme de fluxo a gente tem aí que correr de mais ou menos de equacionar a questão do resultado primário a gente não pode se dar o luxo de esperar oito anos para o Brasil voltar a ter superávit primário então a gente vai ter que de alguma forma melhorar esse detalhe porque novamente mesmo cumprindo o teto dos gastos é necessário olhar para arrecadação tem alguns amigos meus que falam o seguinte olha é só a gente voltar é só a gente reduzir é o que se chama gasto tributário aquelas renúncias tributárias que aumentaram muito mas olha só essas renúncias tributárias elas eram 2% do PIB lá em 2002 e hoje elas são 4.1 4.2 do PIB então também se a gente voltasse mais ou menos o que tinha em 2002 que eu não acredito que a gente consiga você pega dois pontos do PIB eu não acredito se a gente conseguiu um ponto do PIB eu já me dou por satisfeito mas novamente o desafio a gente vai ter que olhar para o teto mas mesmo cumprindo o teto é difícil não é suficiente se flexibilizar o teto agora o risco é a gente ter um estresse fiscal muito grande e a gente tem que carregar mais ainda do lado da arrecadação e carregando do lado da arrecadação com toda essa maluquice tributária que a gente ainda tem no Brasil isso pode ter um impacto muito forte no nosso crescimento potencial nosso crescimento eventualmente de curto e longo prazo então assim esse é mais ou menos o cenário que a gente tem não é que seja desastroso não é desastroso porque novamente juros estão baixos mas a gente a nossa margem de erro é muito pequena e eu não vou nem entrar em fatores de longo prazo quando a gente olha fatores de longo prazo tem uma série de outras complicações um país que está em uma transição demográfica muito rápido com o nosso potencial de cliente não vai ser ajudado por força de trabalho a gente tem um desafio enorme na área de arrecadação desculpa de arrecadação não desafio enorme na área de crescimento para atividade de educação e a gente pode estar preso em uma trajetória de crescimento de 2, 2,5 ou menor do que isso então assim é um cenário do Brasil que além da questão fiscal a gente vai ter que olhar muito do lado de reformas novamente é um cenário que vai precisar baixar compromisso nos próximos 5, 6 anos porque se a gente não fizer o dever de casa de forma gradual em 5, 6 anos o risco que tem é de fato enfim de alguém chegar a um determinado momento é muito difícil calcular isso e falar o seguinte esse país não vai conseguir pagar a dívida esse país não tem uma trajetória e começar a pegar um prêmio e começar a cobrar um prêmio novamente assim os juros de longo prazo hoje estão relativamente calmos a curva de juros está muito inclinada mas o nosso juros de longo prazo um título prefixado em 10 anos está em torno de 7% mas ele está em 7% porque o Tesouro está vendendo muito pouco título longo o Tesouro está causando uma escassez de título longo quando você causa uma escassez de título longo no mercado o preço do título aumenta a taxa cai então essa taxa de 7% é porque o Tesouro não está ofertando o volume desejado de título longo se a gente fosse tentar alongar a dívida nessa conjuntura atual essa curva estaria muito mais inclinada então a forma que a gente está surfando no mundo de juros baixos e nessa situação comportada de curto prazo é encurtando muito a dívida isso tem limite isso tem risco mas é isso pessoal assim é um cenário desafiador é um cenário que a gente vai precisar baixar as armas e debater muito escutar o contraditório e tentar de alguma forma atender demanda para um Estado com um papel mais distributivo novamente eu não vejo muito espaço da gente atender essa demanda simplesmente aumentando a despesa o cenário fiscal complica ainda mais muito obrigado Mansueto obrigado Marco Antônio nós temos várias perguntas aqui eu vou tentar agregá-las assim por temas eu acho que tem três blocos aqui de perguntas uma é mais sobre ajuste só do lado da despesa ou do lado da despesa e da receita como propôs o Mansueto se o Marco Antônio concorda com essa ideia de que vai precisar de algum ajuste do lado da receita e em havendo o que pensam de uma proposta de nova CPMF eu adicionaria e de tributação progressiva já que há essa demanda por um Estado mais distributivo e tal e os outros blocos que eu acho que a gente pode deixar um pouquinho para depois primeiro matar essa questão os outros blocos seriam um sobre funcionamento do teto de gastos incluir ou tirar coisas e por fim um bloco de crescimento de projeções de crescimento e tal e coisas que afetam o crescimento só uma consideração aqui do 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 Estevam que vale a pena ler que ele diz o seguinte Mansueto o Marco mostrou que nossa carga tributária já é alta nível OCDE junto com a demanda por assistência social Bolsa Família Renda Brasil há também grande resistência ao aumento da carga tributária na fala do Marco também foi dito que os ajustes fiscais pelo lado da despesa são mais efetivos dizer que será necessário aumentar a arrecadação não faria relaxar o controle das despesas afinal elevar carga tributária foi sempre a saída mas há limites para isso então eu queria que vocês considerassem esse ponto e respondessem sobre ajuste do lado da receita e da despesa CPMF tributação progressiva por favor começando pelo Marco Ok então eu estava vendo aqui as perguntas tinha que ter um limite de perguntas o Danilo fez um monte de perguntas aqui assim não tem espaço para os demais pois é você vê que eu agreguei a dele com outras para a gente poder eu estou brincando na relação a questão que o Mansurto coloca de que o teto não seria suficiente só pelo lado um ajuste pelo lado dos gastos o que acontece é que de fato o nosso desafio fiscal é muito grande saindo da pandemia a gente sai numa situação com a dívida muito alta e com uma perda de receita que de fato ela tende a se tornar permanente para os próximos anos persistente uma das saídas de fato que o próprio Mansurto comentou ali seria pelo revisão de gasto tributário essa revisão ela tem vários pontos positivos a gente sabe que muito do gasto tributário nosso é ineficiente ele vai para pessoas e para empresas que não deveriam ele não gera os benefícios em termos de maior produção produtividade mais empregos que seriam esperados então existe uma ineficiência nesses gastos então você rever isso eu acho que é crucial rever realocar recursos que por si só já melhoraria eficiência na economia poderia gerar um crescimento maior além de mais benefícios sociais dependendo do tipo de gasto que a gente está falando se é mais distributivo se é mais do ponto de vista de produtividade isso por si só já teria um impacto importante em termos de bem-estar social e também em termos fiscais agora realmente é muito difícil a gente sabe que é difícil rever esses gastos uma coisa é realocar outra coisa também é retirar os gastos e retirada de gasto tributário na prática equivale a um aumento de carga tributária mas é um tipo de aumento de carga tributária que eu acho que é mais é melhor visto pela sociedade porque afinal de contas é um gasto que está indo para quem não deveria então eu acho que deveria começar por aí se a gente tem que pensar em termos de aumento de receita na verdade eu focaria na redução dessas renúncias que estão sendo feitas de forma inadequada eu acho que esse é um caminho que já está traçado o governo já vem trabalhando com isso já temos iniciativas nesse sentido temos o CEMAP o CMAIS o CMAG que já estão revendo uma série de gastos tributários a CECAP lidera isso o IPEA participa fortemente dessa avaliação de gastos tributários então eu vejo o caminho principal do ponto de vista da receita inicialmente é esse vamos rever gastos tributários retirar os ineficientes e realocar os recursos daqueles que também não estão gerando resultados benéficos isso vai contribuir e vai complementar em parte esse ajuste pelo lado da despesa que tem que continuar sendo o foco o problema é que também nós temos uma série de empecilhos para mexer nessa despesa provavelmente o compartilho da preocupação do Monseca em relação a dificuldade de você cumprir o teto mas a questão é que você vai chegar no teto e você vai levar o acionamento de gatilhos do teto faz parte da natureza do teto isso você chegar no teto e acionar gatilhos o problema é que você também manter gatilhos acionados durante indefinidamente também é muito complicado são gatilhos fortes então eu acho que vai ser importante uma complementação e eu vejo a revisão dos gastos tributários como uma primeira saída principal é o que eu teria de dizer em relação a esse ponto Masueto por favor poderia comentar sobre essa questão assim eu concordo com o Marco mas novamente eu acho que esse debate a gente precisa explicar melhor quando a gente fala em gasto tributário renúncia tributária é algo muito abstrato para a sociedade então a gente vai ter que melhorar muito o debate e dar exemplos específicos por exemplo no Brasil quando você todo mundo tem uma faixa de insensão de imposto de renda tem uma faixa que você não paga imposto de renda quando você completa 65 anos de idade aquela faixa dobra por quê? porque você ao completar 65 anos de idade a sua faixa de insensão de imposto de renda dobra esse é o tipo de coisa que não faz sentido se a pessoa que tem 65 anos de idade é uma pessoa de baixa renda o governo quer dar algum apoio faz sentido coloca no debate mas para todo mundo quando chega a 65 anos de idade a faixa de insensão de imposto de renda dobra não faz o mesmo sentido esse tipo de coisa a gente tem que explicar a insensão de vários impostos federais IPI etc sobre produtos da cesta básica quando é uma pessoa comprando uma pessoa de renda alta e baixa como um produto da cesta básica tem direito ao mesmo incentivo então essas coisas a gente vai ter que detalhar não é fácil mas eu acho que esse é o caminho mas novamente assim a gente vai ter que fazer um esforço para entender porque a gente perdeu dois pontos do PIB de arrecadação espero que parte disso volte quando a economia voltar a crescer mas a gente vai ter que fazer um esforço aí de reduzir a renúncia tributária acho que tem que começar por aí novamente carga tributária do Brasil é alta é altíssima mas para o nosso nível de desenvolvimento é alta mas a nossa despesa é muito alta e a nossa principal nosso principal ponto fora da curva é a Previdência e o impacto da Previdência ele é muito gradual a gente é assim infelizmente depois da Previdência a gente teve um ano de queda de PIB que é esse e isso enfim vai levar alguns anos para a gente comer esse aumento do gasto com a Previdência então assim a questão que se coloca é eu não tenho resposta eu apenas estou colocando o Brasil está disposto a segunda reforma da Previdência que é mais ou menos essa que eu entendo que é a provocação do Paulo Tássio e do Armínio Fraga de falar assim olha talvez seja necessário olhar novamente a Previdência o Brasil está disposto é difícil a Espanha fez isso na crise de 2008 e 2009 depois a Espanha fez uma mudança na Previdência e falou o seguinte o benefício previdenciário a correção do benefício previdenciário poderá ser menor que a inflação e foi durante dois, três anos como não tinha espaço no orçamento a correção do benefício previdenciário na Espanha ficou menor do que a inflação a sociedade brasileira aceitaria algo desse tipo assim são discussões difíceis profundas a gente tem que começar a debater então novamente eu acho que cumprir o teto dos gastos vai ser um grande desafio como eu falei aqui mesmo você se a gente conseguir sair de uma despesa com pessoal ativo e inativo de 4.3 do PIB para 3.3 até 2026 é um tremendo ajuste mas isso vai precisar segurar contratação serviço público aquelas correções salariais que a gente observou de 2016 a 2019 vai poder mais ter então tem desafios por aí mas eu acho que a gente não tem alternativa porque como eu falei mesmo com isso a gente vai ter que olhar a arrecadação caso contrário a gente vai chegar a 2026 ainda com déficit que para mim não faz muito sentido mas é isso a gente vai ter que ter um debate aberto em relação a tudo isso mas não tem muita mágica não não tem muita mágica não mas nisso tudo novamente é um país que a dívida líquida vai continuar crescendo ok agora duas questões mais direcionadas ao Mansueto o Paulo Levi ele pergunta o que você acha de incluir os gastos tributários no teto de gastos não aumentaria o espaço para escolhas e por outro lado o Felipe Martins pergunta existe alguma possibilidade do Renda Brasil ou Bolsa Família fortalecido ser aprovado no Congresso como uma despesa fora do teto dos gastos então como você vê a probabilidade e a oportunidade de fazer essas coisas de colocar ou tirar coisas do teto vamos lá começando pela segunda do Felipe esse é um debate que está acontecendo então a gente hoje esse debate enfim se a gente vai expandir o Renda Brasil vai criar um Bolsa Família ampliado isso fica dentro do teto ou fica fora do teto esse debate que está acontecendo é interessante a gente destacar o seguinte que nesse ano de crise o teto dos gastos ele está valendo então esse ano na verdade a gente tem dois orçamentos a gente tem aquele orçamento que estava aprovado desde o final do ano passado e neste orçamento o governo tem que cumprir o teto dos gastos então se tiver algum item do orçamento que já estava previsto e o governo quiser aumentar a dotação ele tem que cortar de outro ministério então o orçamento que já estava aprovado no final do ano este ano o TCU está fiscalizando o governo tem que cumprir o teto dos gastos agora aquela outra parte que é crédito extraordinário que não estava previsto no orçamento aí sim aí você tem liberdade de gastar só que o crédito extraordinário tem que ser para aquelas ações que eram totalmente imprevisíveis que não estavam no orçamento e hoje já tem um debate qual é o debate já tem um debate que é o seguinte algumas pessoas no governo falando não olha só vamos abrir um espaço um crédito de 10 bilhões para gastar com infraestrutura e isso vai ser crédito extraordinário o que eu não usar hoje eu posso usar nos próximos anos o crédito extraordinário que foi aberto esse ano e foi usado nos anos seguintes como o resto a pagar ele também está fora do teto o problema é você abrir hoje um programa de investimento que você sabe que vai executar em 3, 4 anos se eu sei que eu vou executar em 3, 4 anos como é que eu posso falar que isso é uma despesa inesperada pelos próximos 3, 4 anos não será então se você falar o seguinte para o ministério o ministério é o seguinte não dá para a gente fazer isso mas eu te dou 20 bilhões que está sobrando do nosso orçamento normal para você fazer investimento em infraestrutura ou o que for só que isso também não interessa muito no ministério por quê? porque se você der 20 bilhões quando virar o ano aquilo se torna resto a pagar mas vai concorrer com as outras despesas do teto no próximo ano então por isso que tem essa briga de querer trazer tudo para o orçamento de guerra porque o orçamento de guerra você ganha espaço não é só nesse ano você ganha espaço para os próximos anos e o orçamento normal se você desse 20 bilhões para os ministérios investirem esse ano como eles não conseguiriam você investir tão rápido assim só tem um ministério que consegue o da defesa ele compra helicóptero e peça de submarino então você consegue investir rápido construção você não consegue então assim por isso que está todo mundo querendo ir para o orçamento de guerra essa questão do renda Brasil se vai ou não furar o teto é a discussão do momento acho que essa é a discussão que a gente tem até o final do ano mas aí eu gostaria enfim que não furasse o teto eu gostaria que nesse momento não furasse o teto porque o risco é muito grande é um cenário muito difícil então eu acho que não seria o momento da gente furar o teto porque se você abrir uma exceção do teto você consegue justificar mais 50 programas para eventualmente enfim furar o teto então respondendo ao Felipe assim isso é um debate que está aberto voltando para o Paulo a questão do teto apriado como gasto tributário isso pode ser no futuro uma mudança do teto Paulo eu gosto da ideia você me perguntar eu não acho a ideia absurda eu gosto da ideia você fala assim olha eu vou voltar a 2016 vou recalar o teto mas enfim naquela base eu vou incluir gasto tributário ou seja se você quer gastar um pouquinho mais com social então reduz a renúncia tributária reduz o gasto tributário isso é uma ideia que eu acho interessante eu acho a princípio uma ideia muito interessante e novamente a gente tem que fazer um zoom naquele gasto tributário que tem muita coisa ali olha só num país que você tem um sistema com todas as críticas que a gente tem mas num país que você tem um sistema de saúde que é integral universal e gratuito desculpe não faz o mesmo sentido eu poder abater da minha renda o meu gasto com o plano de saúde não faz sentido eu tenho um sistema que é integral universal e gratuito não faz sentido eu poder abater da minha renda meu gasto com saúde privada essa questão que eu já dei quando você completa 105 anos a sua faixa de insensão de imposto de renda dobra também não faz o mínimo sentido para outras coisas que tem de contribuição previdenciária etc então acho que tudo isso tem que ser revisto não é fácil não é um debate fácil eu acho que esse debate eu ouço no Brasil nos últimos dois, três anos as pessoas falarem de remuncia tributária mas os detalhes desse debate eles não lançaram nos últimos anos um dos gastos tributários que mais cresceu é o Simples a gente tem ótimos trabalhos do IPEA do pessoal do IPEA do pessoal enfim da FGV do Rio que mostra que o Simples ele não foi muito efetivo para aumentar emprego por exemplo que não é um programa que se justifica mas eu não vi nenhum grande movimento enfim de ver o Simples ao contrário recentemente ali no governo Temer em 2016 a gente ampliou o Simples então assim são debates muito difíceis eventualmente a gente tem que começar esse debate agora para conseguir algo aí nos próximos dois, três anos mas novamente em resumo gosto da ideia de um teto eventualmente mais à frente se pensar num teto incluindo gasto tributário e dois se o Renda Brasil vai ou não quebrar o teto é uma questão que está em aberto mas a posição do governo como o ministro Paulo já deixou muito claro é claro é cumprir com o teto de gastos ok agora questões mais voltadas a crescimento aqui primeiro o Danilo faz uma provocação aqui eu acho o Marco perguntando se o Marco compartilha o cenário pessimista sobre o futuro da economia do Mansueto ele qualificou dessa forma e se pergunta também é isso o Paulo pergunta Marco as reformas estruturais podem permitir uma aceleração do crescimento já foram aprovadas as reformas do saneamento e a lei do gás dá para esperar uma aceleração do crescimento enfim qual o seu cenário para o crescimento e isso também depois a gente pergunta a mesma coisa para o Mansueto e no caso do Mansueto há uma última pergunta aqui do Danilo que estourou o teto dele é porque o Tesouro está ofertando poucos títulos de longo prazo tá então começando pelo Marco por favor sempre o Danilo né pensei que as perguntas difíceis fossem todas para o Mansueto mas me botou também que olha só em relação a perspectiva primeiro eu não acho que o cenário que o Mansueto está colocando seja muito pessimista é um cenário realista vai ser um é um cenário difícil a gente não espera que que do lado fiscal principalmente eu entendo do lado fiscal a gente sabe que é um desafio muito grande é você rever gastos tributários é muito complicado você segurar os gastos obrigatórios é muito complicado é você compatibilizar essa demanda da sociedade por mais redistribuição por mais gastos com a disciplina fiscal não é fácil é então esse é um debate que tem que ser feito como o Marcelo colocou então é isso eu entendo que faça parte do cenário de qualquer um assim eu acho que é difícil fugir desse cenário não vejo esse cenário especificamente como um pouco como muito pessimista no caso eu vejo como realista em relação ao crescimento também a gente sabe que o Brasil vem há décadas crescendo pouco por conta de aumento de produtividade muito baixo por questões estruturais que não mudam de uma hora para outra não é de um ano para outro que você vai passar a crescer fortemente o bônus demográfico está acabando como foi colocado que eu não soueto a gente aqui no IPEA a gente vem fazendo em trabalho com simulações de crescimento de longo prazo já há algum tempo e a gente sabe que não dá para crescer nas próximas décadas muito fortemente a menos que você de fato tenha reformas medidas estruturais muito poderosas para fugir dessa trajetória é evidente nós temos algumas reformas em andamento a reforma tributária por exemplo é uma reforma que promete um grande ganho de eficiência para a economia isso pode gerar um ganho pode quanto não sei difícil dizer nós temos aqui na DIMAC o João Maria fez algumas estimativas com base no modelo de equilíbrio geral computável gerou um cenário de ganho por conta da reforma tributária se aprovada temos outras estimativas que o Braulio Borges da fundação fez também agora é uma incerteza muito grande claro que ganhos que haverá ganhos eu não tenho dúvidas agora quanto será qual a magnitude desse impacto é muito difícil de avaliar então por esse lado a gente pode ter um ganho de fato o nosso cenário de crescimento pode melhorar se essas reformas forem implementadas não apenas a tributária mas outras também a própria reforma administrativa que promete melhorar a eficiência do serviço público da alocação de pessoal política de pessoal etc pode também gerar ganhos de eficiência e também no médio prazo se houver esses ganhos de eficiência pode gerar algum impacto positivo também em termos fiscais então que haverá ganhos associados a essas reformas eu não tenho dúvidas só que eu não sei quantificar não sou capaz de quantificar esses ganhos agora em relação ao cenário do Monsueto basicamente eu concordo é um cenário desafiador nós ficaremos durante algum tempo infelizmente por mais que a gente avance em todas essas dimensões a gente vai ficar vulnerável a mudança do cenário externo principalmente e outros então a gente tem que batalhar o máximo possível para reduzir período durante o qual a gente vai estar exposto vulnerável a uma mudança de sentimento principalmente de investidores estrangeiros etc é o que eu teria para dizer então é assim é isso eu não estou sendo pessimista não eu acho que eu estou sendo realista agora tem uma coisa que a gente tem que deixar muito claro claro o crescimento do Brasil nos próximos 10 anos ele não está dado ele vai depender muito do que a gente fizer ao longo do tempo dessas reformas a gente vai conseguir aprovar tudo isso mas hoje ninguém trabalha enfim no cenário que a gente tem hoje ninguém trabalha com a economia brasileira crescendo 4% ao ano pelos próximos 6, 8 anos eu não vi nenhuma projeção de alguém estimando o crescimento de 4% eventualmente a gente fizer uma série de reformas da economia brasileira a partir de 2023 e 2024 começar a crescer 3% excelente é um novo cenário mas o cenário que a gente tem hoje é isso a economia que se recupera o próximo ano cresce perto de 3,5 e depois fica crescendo em torno de 2,5 pode ser um pouquinho menos um pouquinho mais mas esse é um cenário mais ou menos que está todo mundo convergindo é claro se a gente fizer uma série de coisas que esse país precisa a gente muda esse cenário o futuro não está dado agora a gente tem que melhorar muito o debate tem que melhorar muita discussão e eu não vejo o debate no Brasil melhorando olha só a previdência um dos motivos por trás da aprovação da previdência que a gente passou 3 anos debatendo a reforma da previdência a gente começou o debate da previdência em 2016 isso teve um prolongamento isso se prolongou por 3 anos a equipe desse governo que fez a reforma da previdência era exatamente a mesma do governo passado com exceção de uma pessoa você tirou uma saída do governo político muito claro que é o Rogério Marinho que soube fazer toda a articulação política no congresso para aprovar a reforma da previdência é isso a gente vai precisar fazer um grande esforço para fazer as reformas que esse país precisa mas até criar o consenso para essas reformas a gente vai ter que melhorar muito o debate político explicar melhor enfim debater melhor os prós e contras a reforma tributária a gente está há mais ou menos um ano já discutindo isso tem duas propostas uma na Câmara e uma no Senado hoje tinha nos jornais que os secretários de fazenda das capitais do Brasil se colocaram contra a reforma tributária incorporando o ICMS e o ISS junto aos impostos federais que é a proposta original da PEC 45 lá da Câmara dos Deputados o secretário de fazenda de todas as capitais do Brasil se colocaram contra isso mostra ainda como a gente ainda está distante de um consenso a própria reforma administrativa a reforma administrativa ali ela foi uma PEC que o governo enviou mas quais são as carreiras que serão ou não de estados quais serão os planos de carreira de cada uma dessas carreiras quantas carreiras vão ficar tudo isso ficou para ser definido depois o meio de projetos de lei a fase 2 da reforma administrativa vai exigir cerca de 6 a 8 projetos de lei então assim não é algo que espero ver se provado até esse ano do ano a gente vai ter um longo caminho de debate e de reduzir a polarização para a gente começar a debater e ver o que a gente consegue não é um cenário desastroso olha só o Brasil hoje é um país muito grande que 30 ou 40 anos atrás é um Brasil a gente passou por uma crise seríssima o Brasil não teve saque hoje você tem seca no Nordeste as pessoas não invadam em supermercado porque a gente tem uma rede de assistência social muito ampla mas agora a gente tem que modificar a composição desse gasto que não é fácil a gente viu o abono salarial as pessoas acham normal um problema como abono salarial num país como o Brasil e não é o abono salarial é um 14º salário a gente já tem 13º que não é comum no resto do mundo a gente tem agora um 14º pegar esse dinheiro e colocar as pessoas de baixa renda muita gente acha que é isso que não pode porque o abono salarial é bom então mesmo no programa que a gente vê que não é distributivo como o abono salarial é difícil realocar o gasto então assim não tem mágica não a gente vai ter que melhorar o debate nesse país e fazer as coisas aos poucos mas novamente não é um cenário catastrófico agora é um cenário e você não tem muito espaço para uma atuação anticíclica do estado brasileiro e que novamente a gente vai ter que fazer um esforço do lado da arrecadação a gente tem que ter perfeito muito obrigado Mansueto muito obrigado Marco eu vou falar rapidamente aqui sobre os dois próximos seminários que nós vamos ter no dia 16 de setembro nós vamos ter um seminário sobre distribuição da terra e desigualdade em pesquisas e registros com o Rodolfo Hoffman e o Gerd Sparovec ambos da Exalc USP e no dia 23 de setembro agendas para uma economia verde com o Juliano Assunção da PUC-Rio e o Carlos Eduardo Frickman Young da UFRJ bom muito obrigado aos dois muito obrigado a todos os presentes aqui obrigado às perguntas de todos houve no final alguns comentários também que não são exatamente perguntas nós vamos encaminhar todo o bate-papo para os palestrantes enfim se quiserem fazer alguma despedida passo a palavra para considerações finais aí do Marco Antônio e em seguida Mansueto eu só agradeço a oportunidade agradeço a Mansueto pela honra de dividir com ele a apresentação aqui agradeço as perguntas também e reforço as palavras de Mansueto é um debate do qual o IPEA tem participado para tentar melhorar o nível desse debate a conscientização da sociedade em relação a esses trade-offs que existem e a gente eu acho que a gente a gente tem avançado a gente vem avançando então nesse sentido eu compartilho o que o Mansueto falou a gente está melhor do que estava anos atrás mas ainda é uma situação muito difícil então o IPEA vai estar continuar trabalhando na sua missão para tentar contribuir para esse debate mas é isso aí agradeço boa tarde a todos Bom, eu também quero agradecer pelo convite de estar aqui debatendo com o Marco nesse seminário do IPEA e quero enfatizar um ponto que o Marco destaco agora o IPEA tem um capital humano que é muito difícil de encontrar em qualquer outra instituição do Brasil um capital humano que tem um conhecimento de academia e um conhecimento de política pública porque o IPEA é forçado a se posicionar sobre várias políticas públicas isso não é uma combinação fácil então se a gente olhar o histórico do que o IPEA contribuiu é até muito mais do que se reconhece várias pessoas do IPEA seja no próprio IPEA ou que participaram no governo federal contribuíram muito para várias políticas importantes para o nível do debate então assim eu vejo o IPEA daqui para frente até mais importante do que eu vi o IPEA nos últimos 10, 20 anos sempre foi importante mas muito mais importante no seguinte sentido porque a gente vai precisar de um debate muito qualificado e o IPEA tem esse capital humano para ajudar nesse debate inclusive tem algo que eu prezo muito no IPEA que é a possibilidade de você discordar que é a possibilidade de a gente ter técnicos excelentes que pensam diferente então assim isso na instituição é o cerne da excelência da instituição então a gente respeitar esse debate com traditório visões diferentes e tradicionalmente a gente respeita no IPEA e tem pessoas tão qualificadas eu acho assim que a ação do IPEA daqui para frente será ainda mais importante do que já foi então assim eu acho que é muito importante que vocês tenham isso em mente porque o IPEA é uma casa que além de promover o bom debate de se juntar a boa discussão acadêmica e jurídica pública é uma casa que também é formadora de pessoas eu fui enfim ainda sou do IPEA estou de licença vou passar os próximos anos fora do setor público mas assim muito da minha vida da minha formação eu levo ao IPEA então assim eu acho que o IPEA será importantíssimo inclusive enfim pelo esse capital humano por visões diferentes nesse debate que o Brasil vai precisar mais uma vez parabéns obrigado pelo convite bom a gente aqui agradece muito muito obrigado aos dois e a todos os presentes uma boa tarde a todos saúde e cuidem-se muito bem até a próxima Música